Cara, cara, se prepara aqui, se prepara que o Zap tá vindo, moleque! Quem que é Zap? Você saberá. Ai, é o Zap doido, é o Zap! Nossa senhora, mas cê é medroso, vou te mostrar que tem nada de Zap não, vou te mostrar. Que que foi, doido? É o Zap, é o Zap! Ué, só tem uma escuridão, será que é realmente o Zap? É, é, é o...